Fala nação Ombro Negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na noite desta quarta-feira para trazer muito mais informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo para você que acompanha o nosso trabalho diariamente aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Mas antes de eu trazer todas as informações, porque o Flamengo está lá em Portugal ainda buscando o técnico que hoje o dia foi cheio, hoje o dia o bicho pegou de manhã cedo, muitas notícias, muitas informações e você vai ficar muito bem informado aqui com tudo que a gente vai trazer. Mas deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, um botão vermelho aqui embaixo, é de graça. Você clica aí, você ajuda muito, porque a gente está buscando a marca dos 25 mil inscritos e falta pouco. Sua inscrição vai ajudar bastante a gente a bater essa marca. Então se inscreve, aciona o sino da notificação para você receber todos os vídeos, lives, todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal diariamente e, claro, compartilha também com mais amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para mais pessoas poderem conhecer o nosso canal. Deixa aquele like também, não esquece não, porque o like também ajuda. Bom, vamos falar aí nesse vídeo com vocês sobre o que o bicho está pegando em Portugal. Olha, a chapa está quente, a situação não está legal. Lá em Portugal tem o Benfica emitindo nota, tem veículo de comunicação da imprensa portuguesa também debatendo com o Benfica. Olha, a chapa não está legal. O Marcos Braz e o Bruno Spindle estão passando onde eles estão passando, estão tocando o terror lá em Portugal. Tem também o Bruno Spindle falando que Jorge Jesus é um desejo do Flamengo. Tem o Marcos Braz falando que se for preciso vai passar Natal e Ano Novo dentro do hotel, mas vai trazer um técnico para o Flamengo. E, claro, vou falar aí também com vocês sobre um valor de 10 milhões de reais que o Flamengo pode estar embolsando. E vamos começar por ele, então, por essa informação. Trata-se de Lucas Paquetá, cria da Gávea, que foi vendido em 2018 para o Milan e agora está no Lyon da França. Está bem, está sendo protagonista, está sendo um jogador que está fazendo a diferença com a camisa do Lyon, tanto é que está chamando a atenção de outros clubes, o clube da Inglaterra, como o Neusclates também, que está interessado em levar o Lucas Paquetá. Só que o atleta não está muito afim de ir para lá não, porque ele acredita que o momento que ele está vivendo no Lyon, para a Copa do Mundo de 2022, será melhor e ele vai até se valorizar para ser vendido por um valor maior. O clube da Inglaterra está oferecendo ao Lyon cerca de 40 milhões de euros, 260 milhões de reais pelo atleta, pelo Lucas Paquetá. E com isso, se acontecer, o Flamengo tem direito a 4% disso tudo, por ser o clube formador, em torno de 10 milhões de reais, porque o Flamengo pode lucrar caso essa operação aconteça. A gente fica aí na torcida, a princípio o atleta já falou que não quer ir, a princípio o atleta já falou que não vai, que prefere ficar no Lyon, mas futebol, tudo pode mudar. E falar em mudar, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a confusão que está acontecendo lá em Portugal, desde cedo, isso porque a CNN de Portugal trouxe a informação que Jorge Jesus tinha dado sim para o Flamengo numa reunião que aconteceu na noite de ontem, lá em Lisboa. Só que o Benfica, o João de Deus confirmou, que encontrou a cúpula rubro-negra, só que não confirmou nada de sim. Obviamente, o Jorge Jesus está empregado, não vai confirmar. E o Benfica soltou uma nota desmentindo, falando que esses rumores são falsos e descabidos. Rapaz, a CNN veio para cima do Benfica, eu nunca vi um veículo de comunicação, aquela situação, quando você está certo, você vai até o final, é mais ou menos o que a CNN está fazendo. Os caras lançaram uma nota oficial, escrachando o Benfica, falando um monte de coisa. Falando que o Benfica, abre aspas, Benfica emitiu o comunicado e desmentiu o que não foi noticiado. A CNN mantém a sua notícia, ou seja, confirma que teve esse sim do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus se encontrou com o responsável do Flamengo e disse sim, mas depende de um acordo com o Benfica que não está fechado, ou seja, Flamengo e Jorge Jesus, segundo a CNN, já está fechado. Agora, Flamengo e Benfica é o que precisa ser resolvido. A CNN Portugal reafirma a informação transmitida nesta manhã sobre o acordo de princípio entre o treinador Jorge Jesus e o Flamengo e o desejo do treinador português em regressar ao Brasil ontem num encontro que ocorreu na sua própria casa. E a nota vai por dentro aí, trazendo um monte de coisa, a CNN descascando em cima do Benfica, eu vou te falar, o bicho está pegando com essa situação, a bomba explodiu, vamos colocar assim, em relação a Jorge Jesus e amanhã tem um jogo decisivo contra o Porto. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, o Bruno Spindel, ele deu uma entrevista para o jornal A Bola e negou, obviamente, a proposta, mas falou que o Jorge Jesus é um desejo do Flamengo, reforçou o que já vinha falado, é uma opção e é um desejo, mas reiterou que nenhuma oferta foi feita. porém, não quis falar sobre o encontro, o Bruno Spindel, e falou o seguinte, não vou confirmar que teve encontro, ele, Jorge Jesus, é um desejo, e eu afirmo que, e eu afirmo só que o Flamengo não fez nenhuma proposta por ele, a gente tem o desejo que o Jorge Jesus seja o treinador do Flamengo, tem uma série de outras conversas que estamos tendo em Portugal. E aí, o Bruno Spindel, então, falando que, afirmando que é um desejo que vai atrás, só que não fez proposta nenhuma. Já o Marcos Braz, falou que vai até o final para poder trazer um treinador, e falou que, se for preciso, passa o Natal e o Ano Novo dentro do hotel. A gente sabe, já foi trazida aí a informação, o Bruno Castanha, já tinha trazido essa informação e confirmado, que o Marcos Braz, Marcos Braz, iria adiar, estava tudo certo, e hoje se confirmou, adiou a volta ao Brasil para o dia 30. Então, o Marcos Braz aí, falando que, se for preciso, só volta para o Brasil com um técnico. O Marcos Braz aí, muito, muito incisivo em relação a isso, e, cara, falou o seguinte, eu vou ser sempre a primeira pessoa a respeitar a instituição do tamanho do Benfica. Essa procura não está sendo feita com muito cuidado e com muita coisa está sendo feita. Eu já confirmei que estive com dois técnicos, mas não vou falar com quem estive. Passamos uma tarde maravilhosa, conversamos sobre projetos de futebol e sempre vem o nome do Jesus. Parece que, se o Jesus não for para o Brasil, o técnico que contratamos vai ser uma segunda opção. Não é isso. O nome do Jorge aparece de forma natural. Não só eu que exponho algumas coisas. Falou então o Marcos Braz, que, como eu disse, que só volta para o Brasil com o técnico. Palavras do Marcos Braz, que está lá trabalhando para isso. E, claro, que o Marcos Braz reclamou também, rebateu a reclamação do Benfica, do Flamengo estar buscando o técnico lá em Portugal. Nada está sendo feito às escondidas. O Marcos Braz falou que está se hospedando no mesmo hotel que ele sempre hospeda quando vai para lá, se encontrou com o Bruno Macedo, está dando entrevista, está sendo feito tudo às claras e o Benfica aí reclamando como se tivesse feito tudo às escondidas. Bom, o bicho está pegando em Lisboa, o bicho está pegando em Portugal e a gente segue aqui acompanhando para ver o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dessa situação, quem o Flamengo vai trazer como técnico, já que o Marcos Braz falou que só volta para o Brasil com o técnico. A gente segue aqui aguardando. Hoje não teve encontro com o Carvalhal, o Marcos Braz e o Espírito que estão em Braga, foram lá conhecer o estádio do Braga, conheceram tudo direitinho, conversaram lá com o presidente, mas não teve nenhum encontro com o Carlos Carvalhal. Beleza? Essas são as informações que a gente tem para trazer para vocês na parte da noite. Quero agradecer demais você que ficou até o final aqui do nosso vídeo. Comenta aqui embaixo. Marquinhos, fiquei até o final. Além de comentar, se inscreve no canal também porque é muito importante a sua inscrição. Ela ajuda muito a nossa caminhada. Aciona o sino da notificação, compartilha os nossos vídeos, deixa o seu like e saudações rubro-negras.